Sabe, ficar em casa sozinha não tem muito segredo O problema de ficar em casa sozinha é que você não tá, quando você não tá acostumada a ficar sozinha em casa Você se sente muito, tipo assim, se sente muito, tipo assim, abandonada E aí você não tem com o que conversar, mesmo que você não converse com as pessoas normalmente o tempo todo Vocês sabem que elas tão lá, elas tão fazendo um ruído, elas tão fazendo um barulho Agora se fazer um barulho aqui é um morro do coração O que é mais louco? Tá chovendo Assim, tá ventando E parece que vai chover E mano, eu tô sozinha Tá, Bruna, mas o que tem de você estar sozinha? Você tá num prédio, não tem nada a ver se você tá sozinha e vai chover Eu sei que não tem, mas a gente fica pensando, cara Tô sozinha Quando a gente tá sozinha, a ideia de estar sozinha vem o tempo todo na sua mente E aí você faz coisas que você não faz Tipo assim, fazer xixi de porta aberta Eu tava fazendo xixi, aí eu olhei pra porta e percebi que eu tinha trancado a porta Mas eu falei assim, por que eu tranquei a porta? Eu falei, porque é costume meu, eu entro e tranco a porta Por quê? Porque eu tô num lugar com mais pessoas Qualquer um pode entrar e me ver pelada Então a gente tranca a porta Mas quando a gente tá sozinha, não tem o que entrar ali Entendeu? Só que aí você começa a pensar Se entrar, eu tô fodida Tá ligado? Então assim, a gente fica naquela Eu tô sozinha e tô fodida Cara, eu nunca fui ficar muito tempo sozinha em casa E eu não vou ficar muito tempo Tipo, minha mãe saiu, era meio dia ou alguma coisa Com meu irmão e tal Meu pai saiu cedo pra trabalhar E eles vão chegar lá pra 6 horas, eles tão em casa Lá pra 6 horas, minha mãe e meu irmão tão chegando Tipo assim, não é um tempo muito grande E a hora tá passando muito depressa E assim Não vou ficar sozinha por muito tempo Mas se essa experiência for boa E eu for tão responsável a ponto de poder ficar sozinha em casa Então que bom Né, quer dizer que a cada dia que passa Eu tô passando, tô ficando uma pessoa mais responsável Eu acho feliz isso, porque eu tenho 19 anos Eu tenho que criar minhas próprias responsabilidades E... É Multimóveis Tem a plaquinha da Multimóveis ali Eu só queria gravar esse vídeo Só que ficar sozinha em casa E eu nunca zoando quando eu falo que o tempo tá totalmente feio e nublado Porque tá mesmo feio e nublado É isso Eu tô... Ali sou eu, ó Aqui, ali, ó Ali no fundo, tá vendo? Sou eu Sou eu É porque ele é o banheiro É porque ele é o banheiro No quarto dos meus pais Eu tô no quarto dos meus pais Eu tô gravando isso E eu posso ir pra qualquer lugar da casa Porque eu tô sozinha E o meu cabelo tá bem bagunçado, né? Eu sei Meu cabelo tá bem zoado Aqui é o banheiro E eu tô sozinha E aqui é o quarto do meu irmão E... Aqui é o corredorzinho Que só tem um cachorro Pra não ter a porta E o cachorro é de mentira, tá, gente? Pelo amor de Deus Esse aqui é o ventilador Aqui é um banheiro E aqui é a sala Onde tinha televisão grandona Onde tinha aquela televisão pequena Que agora tá no quarto do meu irmão Onde eu gravei aquele vídeo Era mais ou menos esse o ângulo Que eu gravei o vídeo Tenho que gravar mais vídeos Aqui na sala E aqui é a janela Que tá fechada Porque Ali embaixo tem uma planta Olha Uma planta É... E é isso, gente Eu não tenho muito o que falar Nem fazer Nem nada aqui em casa Eu já lavei as vazias Eu já lavei as vazias A vazia Geralmente eu não tenho mais nada pra fazer Então eu acho que eu vou Assistir algum filme Alguma série Alguma coisa Agora Então tchau Um beijo E é isso